Esse programa é livre para todas as idades. E aí galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Um quadro novo no canal Infornet TV, Momento Tecnologia. O Momento Tecnologia vai ser toda terça-feira. O que a gente vai fazer no quadro Momento Tecnologia? A gente vai apresentar tudo que é mais novo no ramo de TV Box e de tecnologia para o canal Infornet TV. Vamos abrir essa série com o menor TV Box do mundo, com 3GB de memória RAM e 32GB de ROM. Você está doido para ver esse box? Ele é menor que um controle remoto. Depois da nossa vinheta família. E aí galera do canal Infornet TV, Você está no Momento Tecnologia. Toda terça-feira tem um Momento Tecnologia para vocês. O lançamento do mundo inteiro. Você vê aqui no canal Infornet TV, que é o canal do povão. Se você quer acessar a nossa loja virtual, o link da nossa loja virtual está aparecendo na descrição desse vídeo. Se você quer acessar o servidor do canal Infornet TV, assinar o servidor do canal Infornet TV, nosso WhatsApp está aparecendo na descrição desse vídeo. Agora vamos para o vídeo. Esse aqui é o menor TV Box do mundo. Um lançamento para vocês do canal Infornet TV. Esse TV Box aqui, você vai encontrar ele muito com 2GB de memória RAM. Esse aqui vem com 3GB de memória RAM e vem com 32GB de ROM. Vocês podem ver que é um aparelho super versátil. Tem uma entrada para cartão S-Card até 128GB. Uma mini entrada USB para você fazer o carregamento do aparelho e duas entradas USB na parte lateral do aparelho. Super top esse aparelho. A refrigeração desse aparelho fica na parte de baixo. Primeiro processador. Um processador Cortex A53. Um processador Octa-Code. Cada núcleo desse processador vai de 1.5 a 2GHz. É isso aí que você escutou. 3GB de memória RAM. Jorge, e o processador exclusivo de vídeo? Esse modelo aqui, ele veio com T820. Um processador também Octa-Core. Eu peguei aqui dois controles para você ver o tamanho desse TV Box. Como ele é potente e como ele é pequeno. Vamos colocar ele do lado de um controle de um receptor via satélite para você ver a diferença. Jorge, mas você pegou um controle grande demais para fazer o teste. Então vamos pegar um de TV Box para você ver o tamanho desse box. Esse box é muito poderoso. Vocês vão ver os processadores separadamente e conjugadamente. Dois processadores Octa-Core. 3GB de memória RAM e 32GB de ROM. Agora vamos testar os processadores conjugadamente desse menor TV Box do mundo. Com 3GB de memória RAM e 32GB de ROM. Esse conteúdo e essas informações você só vê no Momento Tecnologia do Canal do Povão. Se inscreva no canal. Música Depois que vocês viram o desempenho do menor box com 3GB de memória RAM e 32GB de ROM Quero agradecer ao desenvolvedor desse box que mandou direto para o canal Infornet TV Você já viu esse box com 2GB de memória RAM e 16GB de ROM Agora com 3GB de memória RAM e 32GB de ROM só o canal Infornet TV Quero falar para vocês que testamos qualquer tecnologia IPTV E esse mini box desenvolveu muito bem qualquer tecnologia IPTV Roda muito bem IPTV, roda muito bem jogos Quero falar para vocês que minha nota para esse box é 9,5 Ele desenvolve muito bem na parte IPTV, desenvolve muito bem na parte de jogos A tecnologia do canal Infornet TV, dos vídeos de terça-feira Vai ser um resumo dos melhores aparelhos e lançamento do mundo Essa foi nossa videoaula do menor box do mundo Se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber nossas notificações Canal Infornet TV, o único canal do povão Fight 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 FALT, FALT, FALT